O ferruxo mofo, tem que ter isso aqui, tipo forte, vertimec, bicho mineiro, comum, queima na ponta, e para aquele ferruxo, aquela combate, nem cria mais depois de sair, e o ridomil também, a mesma coisa, aquela ponta queimada da cebolinha, tamo junto pessoal, três canteirinhas aqui do meu lado, que acabou de sair do forno, estou aqui na roça do seu Antônio, ele acabou de fazer aqui, esses três canteiros, com Tobata e Yama, TC14 que ele tem, e aqui do meu lado esquerdo, está uma cebolinha, que ele vai vender por canteiro, está valendo 400 reais o canteiro da cebolinha, está valendo muito a pena, vai dar dinheiro para ele, mas antes dela estar, essa belezura que vocês estão vendo aqui, queimou as pontas, ele sofreu com traça, com bicho mineiro, e vai mostrar para nós, o que ele usou, para combater, e deixar essa cebolinha, do jeito que está hoje, a ponto de venda, 400 reais o canteiro, vamos acompanhar, o trabalho, nessa manhã, aqui, na horta, do seu Antônio, chega mais com nós! Aqui ele tem uma rúcula, rúcula está barata agora, e aqui, começa a plantação de cebolinha dele, essa daqui, é a cebolinha da grossa, está vendo? Tem bastante canteiro! Está bem toceirada, a cebolinha dele! Então, bora lá bater um papo com ele agora! Então, ele usa aqui o Ridomil, esse Comuns, que eu nunca tinha visto, e esse Supremo, aqui, do Total Fertil. Usa uma tampinha, que é, a tampinha é 40 ml, né, senhor Antônio? 50 ml! 50 ml? É! 50 ml, na bomba de 20 litros! Na bomba de 20 litros, isso, bem explicado aí! E aí, o senhor usa para combater... Não sai o quê? Queima na ponta! Então, é a queima da ponta, né, que fala... Usa para ferrugem também, senhor Antônio? Para ferrugem, essa aqui, entra, ferrugem é outra aqui, ó! Ferrugem é outra! É, é meu filho! Então, vamos lá! Vou colocar aqui tudo de frente um para o outro e a gente vai ter uma aula, ó! Vertimec, o senhor usa para quê? Vertimec é para o tracês, né? Para o bicho mineiro que fala! Para o bicho mineiro! É conhecido por bicho mineiro! Esse aqui, ó! RL fertilizantes! O que que é esse daqui? Esse aí é para adiantar a planta! É, acelera orgânico! É uma vitamina, né? Esse também... Então, é! Aquele para queimar na ponta? É o ridomil! O ridomil! Que é esse daqui! E esse aqui também ajuda, né? Ah, esse ajuda! É! E esse tipo forte? Esse aqui é para o ferrugem, né? Para ferrugem! Ferrugem, mofo! Tem que ter isso aqui, ó! Vamos lá! Ferrugem, mofo, tipo forte! Esse RL é para vitamina, né? Acelera o crescimento! Vertimec... Bicho mineiro! Bicho mineiro! Esse Cumuns aqui é para queimar na ponta! Para a ponta! É! E para aquele ferrugem também! Que ela combate! Nem cria mais depois de sair! Boa! E o ferrugem! E o ridomil também é a mesma coisa! Aquela ponta queimada da cebolinha! Tá bom! E esse Supremo aqui? Esse também é tipo a vitamina também! Para crescer, sabe? Para crescer! Para ficar mais verde! Tá certo! É tipo... É tipo um ureia, certo? Certo! Entendi! Ela é o adubo foliar que fala! Boa! Melhor que tem isso aí! E você usa só para cebolinha? Esse Supremo usa para outras coisas também? Então usa para coentro! Para alface! Usa para um monte de coisa que queima! Couve! E a dosagem dela também! Sempre a mesma coisa! Agora quando está muito atacado! É como eu falei! Usa duas! Mas isso é uma vez! Agora eu queria que você mostrasse para nós aí a foto! Da sua cebolinha! Aqui na foto você pode ver ela meio amarelada! Com as pontas queimadas! Agora olha como está! E aqui uma cebolinha que ele plantou tem pouco tempo! Taiãozinho da roça dele que vai daqui até ali na frente! Do outro lado da rua! É a casa dele! Tchau! 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 Vamos juntos Alexandre! É nós hein! Vamos lá! Jailson! Valeu! Jailson está sempre com nós aí. Luiz de Minas Gerais e todo... Às vezes eu esqueço o nome de alguém mas sempre que lembrar vou estar mandando um abraço aqui hein! O segredo é aqui. O segredo é o segredo, o segredo é o segredo. 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 O segredo. O segredo é o segredo.